Como é que é, Marfrothers? Está tudo bem com vocês ou não? O meu nome é Tigris e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gran Turismo Sport. Meus amigos, ganhámos um Mitsubishi Eclipse, final ou qualquer coisa, de Rally. E hoje vamos fazer esse test drive na Terra. Vamos ver como é que ele se vai portar. Como eu estou a fazer esta gravação no mesmo dia que fiz a outra anterior que vocês viram, não vamos receber nenhum carro, mas vamos recebê-lo no próximo episódio, ok? Hoje vamos fazer o test drive ao Mitsubishi Eclipse. Tu que estás desse lado, deixa o teu like, subscreve o canal, partilha o canal com os teus amigos, espero que estejas a gostar e bora lá! Vamos continuar então a nossa campanha, vamos terminar a nossa Clio Cup e depois vamos então testar o nosso Mitsubishi Eclipse. Bom, são 10 voltas, não? 10 voltas nesta pista que parece ser bem pequena e vamos ver como é que nos vamos portar. Nas corridas que temos feito com o Renault tem sido bastante fácil até, temos ganho com uma média entre 20 a 25 segundos de avanço dos outros. Portanto, vamos lá ver como é que vai ser agora. Estamos a conduzir de noite. Vai lá. Mano, sai da frente. Ok, já percebi que isto não é assim tão fácil quando parece. Engraçado que a pista não nos manda a travar, mas a gente tem que travar. Agora, estamos em quarto. Sexta volta. Bem, isto o que custa é mesmo se fosse habituar à pista. De resto, olha eu a apanhar o húdio. Olha ali onde ele está. Uma voltada antes do outro. Cabrão, me fizeste bater, Zé. Ganhamos. Ganhamos. Zé. Ganhámos com uma volta de avanço dos dois últimos. Vamos. Está bem que está. Ok, bora lá. Vamos então para a última. A última corrida. São cinco voltas, parece-me. Exatamente. Muito bom. Fantástico. Fantástico. A nossa última corrida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. nesta pista agora só habituou-se a voltas de avanço e a não sei quanto tempo de avanço agora quero sempre mais e mais vamos tentar fazer o mesmo neste e aí fechado Quinto, quarto Agora, terceiro Terceiro Segundo Terceira volta Terceiro Lima Terceiro Terceiro Quarta volta Já estamos com três segundos e meio Três segundos e meio não, quatro segundos Terceiro Vamos lá Quinta Terceiro Estamos a quase onze segundos, onze não, doze segundos, aliás já estamos com os doze segundos e ganhamos, 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 muito bem, espero que vocês tenham gostado, Fantástico Ok E agora, como já terminamos a Clio Cup e fomos novamente invitos, com todas as taças em ouro, Vamos agora ver só qual é que é o próximo, FR Challenge Epá, isto tem aqui cenas, Raptor Survival, Mazda, temos de comprar o Mazda, Stars and Stripes, Nissan GTR Cup, what? Cala-te Cala-te Beetle Oh, mano, o que é isto? Ok Então, vamos para o desafio FR Ah, do nosso M3, claro, claro Olha, vamos já fazer esta, pronto, começamos já da melhor forma possível, pronto Vamos já fazer, quer saber, bora Depois já vamos experimentar o Eclipse Agora temos de usar o nosso BM, não é? Também usámos o Badapook, meu, para ir de três ou quatro corridas só, acho que não usámos mais Usámos o Badapook, foi o Abarth, meu, o Abarth é que usámos o BM E o Subaru, o Subaru também Já tinha saudadinhas deste barulho É lá, bicho Bom, vamos ver se conseguimos, conseguimos, claro que conseguimos E aqui também, e agora, relação de potência A guia não dá, meu Não dá Está limitado a quanto? Quatrocentos cabalos só Ok Vamos lá ver, como é que vai correr? Bora lá Sai da frente Esta aqui foi a última que nós fizemos com o Clio, parece-me Com o Clio Associações Para E aí Para 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 Estamos em 7º lugar Vamos embora Fosca-se Começa a aparvalhar Tenho que me concentrar Estou a ver Zé, sai da frente Sai da frente que já estou a ver o outro lado Estou a sair segundo os lugares, todos a brincar Fora Fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas é, não vale a pena Não vale a pena Vamos lá Vamos voltar na volta Para lá Vamos lá. Vamos lá. O último ali no mapa. O último está na reta. A reta que nós praticamente vamos entrar agora. O hotel. Aí está. Vamos lá. Primeira vitória. É sim a vida, meus amigos. Já sabem como é que é. Sim senhor. Portanto. Primeira corrida ganha. Em quatro minutos. Muito bom. Sim senhor. Portanto, isto são sete. Tempistas fixe. Sim senhor. Bom. E agora vamos lá testar o nosso eclipse. Vamos lá testar o nosso eclipse. Corrida simples. Pode ser. Espera aí. Isto não é meu. Isto não é. Pois não. Isto é asfalto. É asfalto não. Tem que ser terra. Tipo esta do Fisherman. Mas isto quantas voltas são. Vamos lá ver. Espero que não sejam muitas voltas. Somos só dois. Um Audi. Acho que é Audi. Um Sport 4. Ok. Não temos. 650 cavalos. Certo. Vamos lá ver. Vamos lá ver como é que vai ser. Viu? E se. Oi. Isso. Que é o compido? Vamos lá. 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 Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Esquece... Esquece fazer... Snap, olha aí. Hehehehe. Tá vendo? Tchau, tchau. 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 ganhámos meu, what the hell não estou habituado a jogar aqui mesmo assim ganhámos é muito top muito top, sim senhor sim senhor mesmo aquele carrinho de rally mesmo aquele espetáculo, sim senhor pronto meus amigos foi isto foi isto espero que tenham gostado no próximo episódio de Grand Turismo vamos vamos fazer mais um test drive com este mas na pista para ganharmos outro carro e vamos ver como é que vai correr tu gostas desse lado, muito obrigado por estares a assistir a esta magnífica série eu estou a adorar fazê-la quero muito agradecer o vosso apoio estamos quase a chegar aos 50 subscritores temos 41 gostava muito de chegar aos 50 subscritores portanto se me quiseres ajudar já sabes, é aquela cena básica bota o teu likezinho subscreve o canal partilhe o canal com os teus amigos e vemos-nos no próximo vídeo o meu nome é tigres that's all folks fui portem-se bem pessoal um grande abraço o meu nome é tigres o meu nome é tigres Obrigado.